Eu tenho visto isso, as pessoas querem tocar, querem tocar para crer. Eu falo sempre esse exemplo, você dá a bênção com o Santíssimo, dá a bênção final, acaba a missa, a pessoa vem, tem gente que em alguns lugares do Brasil que pega a minha mão e põe na cabeça dela, dá uma bênção aqui na minha cabeça, mas filha, você acabou de receber a bênção com o Santíssimo, você não acredita em Jesus, vive na Eucaristia, não tem problema, eu te dar a bênção, posso te dar, eu sou padre para isso, mas parece que tem que tocar, tem que tocar, se eu não tocar, Deus já falou cinco vezes que vai fazer o milagre, a pessoa no sexto dia está pedindo de novo. A gente é escravo muitas vezes de sinais, de milagres, eu sei, de sinais da parte de Deus, eu sei, a gente é humano, a gente é fraco, só que a gente tem que elaborar mais a nossa fé e elevá-la a um nível no qual ela não precisa dessas mediações de coisas tangíveis e palpáveis, palatáveis, não, não, a gente tem que desenvolver a fé ao ponto de crer, Deus falou, eu não estou vendo nada, não tenho certeza nenhuma, mas eu creio, a palavra dele me basta.